Só que o senhor mencionou o PRTB, quero aproveitar aqui o gancho. Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que inclusive foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com o integrante de outro partido, adversário seu. Como é que o senhor trataria disso na campanha? A partir de agora eu vou falar só com quem está na frente, em relação à concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa pra lá. Agora sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à polícia civil, à polícia federal, à polícia militar. Por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Ah, tem a gravação. Então processe. Achou? Deu contraditória, ampla defesa pra pessoa? Eu quero fazer uma campanha nacional. Me ajude a limpar o PRTB. O partido é pequeno. O que o PCC está fazendo lá então? Já que vocês estão falando que eles estão lá. É tão fácil. Eu fui, por exemplo, em Paraisópolis, tirei foto com um cara no outro dia. O cara é irmão do líder do PCC. Eu lá vou pedir certidão de nascimento das pessoas pra tirar foto. Então, assim, humildemente, eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Estou falando isso. Eu já falei isso antes de ingressar no PRTB. E do tanto que vocês pegam no pé, eu faço dois pedidos. Por favor, prendam os bandidos. Segundo pedido. Me ajude, Brasil. Queira a mesma coisa que eu estou querendo. As pessoas que querem entrar na política não conseguem entrar porque os partidos não deixam. Você tem que ver o que eu tive que fazer pra entrar. Eu estava em Roma, todo acertado com o DC pra ser candidato a prefeito. O Emael me liga de lá. Eu estava lá e ele me liga. Você não vai sair mais prefeito. Você pode continuar no partido. Eu, como assim, cara? Você não tem palavra no que você está falando? As pessoas, algum combinado com o prefeito que tem uma máquina poderosa e vai perder com a máquina na mão. Igual o Bolsonaro perdeu com a máquina na mão. Vai perder igual o Rodrigo Garcia do Estado que perdeu com a máquina na mão. Você, Nunes, não adianta. Você é um bananinha. Você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Candidato. E não adianta. Não adianta vir com isso. Então, me ajuda a limpar o PRTB. Estou pedindo. Já que vocês sabem quem é, já oferece denúncia. Legal as reportagens, mas pode oferecer todo tipo de denúncia pra todo mundo. O senhor já disse que decidiu concorrer à prefeitura depois que Ricardo Salles teria saído dessa disputa. Eu queria entender melhor essa sua fala. Eu não ia concorrer à prefeitura de São Paulo. Eu fiz um apelo pra sociedade paulistana em fevereiro. Depois vocês podem procurar nas redes sociais que foram derrubadas. Na hora que ela voltar, na hora que estabilizar a normalidade da democracia no Brasil. Você vai achar um vídeo meu falando o seguinte. Se eu não achar alguém com nível de mentalidade pra tocar a maior cidade do Hemisfero Sul. Alguém que vai provocar mudança de mentalidade nesse povo. Alguém que vai fazer geração de emprego. Nós vamos gerar em 1.460 dias com os empresários. 2 milhões de empregos nas periferias. Aí você vai ver o que é progresso dessa cidade. Se em 30 dias não aparecer ninguém, eu me coloco automaticamente na disputa. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar dogras em público. O senhor não está mostrando a prova. O senhor está dizendo que a prova existe. O senhor disse que iria mostrar a prova no debate? Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu estou assumindo. É meu nome, Pablo Marçal. E eu estou falando... Candidato, mas o senhor disse que apresentaria... Se eu mostrar agora, daqui a duas semanas abafa. Eu conheço brasileiros. Mas o senhor disse que apresentaria as provas no primeiro debate e não mostrou nada. São dois. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi. Acho que foi só um erro de tipo do Wenceslau já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros. Eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... Eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, em 2022, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PROS. E no final, depois daquela confusão que teve no partido, o PROS acabou na coligação do Lula. E o senhor acabou não tomando posse. Quem tomou posse como segundo colocado ali, suplente, foi o Paulo Teixeira, que depois virou ministro. E no lugar do Paulo Teixeira, quem virou deputado federal foi Orlando Silva, comunista do PCdoB. Como é que o senhor avalia, assim, o senhor faz muitas críticas ao sistema e falsitou agora também aqui os comunistas, mas saiu candidato na coligação do Lula, não? Olha só, o Brasil tem 30 partidos políticos. Não consegui entrar em nenhum, porque todos estavam cobrando 20 milhões de reais para entrar no partido. O único partido que me deu abertura, tinha uma presidência nova, foi o PROS. E até conversei com o Bolsonaro, falei, olha que coisa. Aí, entra nisso aí, vamos embora. Eu entrei nesse partido, porque eu não consegui entrar em nenhum partido. Eu não entrei para ser deputado, eu entrei para disputar a presidência da República. E aí, o que aconteceu? O partido na inscrição era centro-esquerda, eu entrei, a presidência inteira era toda de direita, nós vamos mudar esse negócio. Depois, na justiça, eles estavam numa briga judicial. A parte esquerdista, que inclusive está na cadeia hoje, porque desviou dinheiro do fundo eleitoral, assumiu e entregou o partido de mão beijada para o Lula. Aqui em São Paulo, ainda tinha uma presidência de direita. Eles me bancaram, me trocaram, tiraram um candidato a deputado federal, que dá para fazer isso na legislação, teve a substituição dentro do prazo, faltando 13 dias para a eleição, eu fui colocado como deputado federal, porque eu gastei energia de 10 meses para ser presidente e tiraram essa oportunidade de mim em 2022. Eu viro deputado, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim pedindo voto, zero. Eu tive 100% de votos em todas as cidades, presta atenção. Nenhuma outra pessoa teve votos em 645 municípios de São Paulo, em todas as cidades eu tive votos. Eu tive 243 mil votos no estado de São Paulo, eu fui eleito deputado federal. E aí, o que aconteceu? O advogado do partido não foi pago, esse advogado deixou a causa, o Lewandowski pegou e derrubou todos os atos do presidente, anulando, inclusive, a minha candidatura. Não tem irregularidade nenhuma na minha eleição, mas derrubou os atos do presidente. E aí, a novela, você já sabe, pular de lado, não vou nem entrar nisso, porque essa novela tirou a minha eleição legítima. E eu vou vingar todos os 243 mil votos de vocês. Agora, o senhor não está correndo um risco semelhante aí, porque tem uma ação correndo a respeito da atual presidência do seu partido, porque a viúva de Levi-Fidelix questiona aí o não cumprimento de um acordo que teria sido firmado, pelo qual ela deveria conduzir o diretório e, portanto, se tornaria, supostamente, a sua candidatura ilegítima. O senhor acredita que esse risco existe? O risco existe, o tempo todo, de qualquer uma que morrer de estar vivo. Todo mundo que está vivo tem riscos. Então, assim, falar que não tem, só se for uma conversa fiada, né? Agora, sobre a Fidelix, ela simplesmente, a viúva, ela não quer tirar o Leonardo. Ela quer o que ela pediu para ele, eu acho que eles estão se acertando nisso. Isso não é uma preocupação nenhuma para a candidatura. Inclusive, eu conversei com ela, entendi o lado dela e estou ajudando, inclusive, a terminar de resolver isso. E ela se comprometeu a manter a sua candidatura? Não, mas ela não está no diretório, não depende dela, para você entender. A ação que ela está movendo é para cumprir outra coisa. Não, estou falando caso essa ação dê resultado e ela passe a ter controle. Mas a ação não é tirar o presidente, é isso que eu estou te falando. Isso é uma falácia. A ação dela não é para tirar o presidente, é para ela conseguir o cargo que ela quer e mais duas pessoas, se eu não me engano. Não tem nada a ver com trocar a presidência. Está tudo certo. Candidato, com o seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista, diz que vai votar no senhor e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo, para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar a nada, absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível ver que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era na época do meu salão. Ninguém aqui tem confiança nele. A gente não depositou nossa confiança nele. Então, assim, muito me estranha. E aí eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão ficar apalavrados, porque político tem isso. Se ele falar com o outro que vai cumprir, eles vão cumprir. Com o povo, eles nunca cumprem. É só pegar o plano de governo. O Nunes, por exemplo, não cumpriu nem nada, nem 10% do plano de governo. Cumprir com o povo é zero. Mas cumprir entre os políticos tem que cumprir, senão você perde moral no meio político. Então, eu não estou esperando o Bolsonaro me apoiar agora. A maioria dos partidos falaram. Se você resistir até o segundo turno, a gente apoia. E eu vou fazer um apelo para a sociedade de São Paulo. Não me deixem ir para o segundo turno. Vamos vencer no primeiro, porque eu vou ganhar essa eleição com vocês sem dever nada para esses caras. Eu estou feliz que eu não baixei minha cervical para ninguém. Eu estou te pedindo. Vocês não vão me ver disputando a prefeitura de São Paulo nunca mais. É uma oportunidade da gente resgatar essa sociedade. É uma oportunidade da gente deixar Lula, Boulos, Nunes de um lado. E a gente, o povo, dar uma resposta de uma mudança nessa política. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado. E que, na verdade, a gente sabe que essa condenação, ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usa a palavra dever, você tem que pegar aquilo que é a lei força. Desculpa te responder de jeito nenhum, você está errada. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou sendo. Porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato, só peço um respeito para a gente continuar o debate. Qual que é a falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. De onde você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Teve, foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um advogado. E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça? Qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, o senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu... Eu estou fazendo um contraponto a ponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta, candidato? Eu vou terminar a resposta, primeiro que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato? Seguinte, deixa eu terminar. Deixa eu só lhe fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda e quantos ela quiser. Primeira coisa, então, vamos lá. Ano que vem, faz 20 anos desse fato, 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu a revelia logo depois disso. A defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você viu o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, está aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Está aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, para ganhar 525 reais. E eu fiquei quase oito anos nessa empresa. Para você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Está aqui, se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. De fato, eu não tinha 2 mil reais para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que o seguinte, eu não deveria isso. O processo não foi transitado em julgado. Eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, pode ir para cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares. Eu estou aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou, você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Candidato, se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim. Poderia ter ocorrido do senhor ter que cumprir. Poderia, parabéns. Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou te falando, você trocou a palavra. Então, eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo... Ainda assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse exequível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta exequível... Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele. Candidato, candidato. Eu quero saber se o senhor... Não, candidato não. Você usa. Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte. Você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta para ele. Você considera exequível? Você vai resolver o problema da cidade no teleférico? É uma vez mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho, tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural. Especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não. Quem sou eu para te cobrar? Então o senhor conhece algum especialista que disse que é exequível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é a periferia. Emprego na periferia. 2 milhões de empregos vão ser gerados. É interessante porque eu não quero fechar um contrato de 20 bilhões e falar, vamos fazer. Eu vou fazer uma fase. Assim como eu estou propondo a segurança pública, que é trazer tecnologia com análise preditiva para a gente fazer um anticrime aqui nessa cidade. Vamos fazer um jejum de crime aqui. Você vai ver o que vai ser a partir de janeiro. Então, assim, você falar que não tem como, traz o especialista. Por exemplo, eu quero usar da prefeitura para a gente construir a maior obra, o maior prédio do mundo aqui, com quilômetro, que é um pouco maior que o Burj Khalifa. Por que eu quero fazer isso? Disrupção da construção civil, geração de emprego e levar desenvolvimento para a zona sul. Vai ser ali próximo da área de Interlagos. Pelo menos onde eu estou vendo com algumas pessoas que eu imagino. Eu quero levar a prefeitura, sabe para onde? De lá para perto de Brasilândia, de Pirituba para a zona norte, para levar desenvolvimento. Você que está assistindo, por que você mora nas periferias e não tem investimento aí? Porque as pessoas começam a ganhar um pouco de dinheiro e não aguentam o pancadão e já mudam daí e vai embora. O governo já não investe aí. Não tem liberação fundiária. A gente não consegue liberar a escritura. As empresas não vão. Nós vamos fazer o maior mutirão para abrir empresas aí. Você, quem que não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar isso na escola pública. Seu filho vai aprender empresarização, tecnologias do futuro. Vai aprender sobre inteligência emocional. Deixa eu te falar, se continuar do jeito que está, não vai mudar nada na sua vida. Se for o bolos, se até o que você tem, talvez você pode perder. Me ajuda. Deixa eu te ajudar, deixa eu te servir. Eu estou nessa campanha para isso. Me dá a oportunidade. O número é 28. Já registra ele no seu coração. O dia 6. Eu quero servir você e eu vou mudar a realidade dessa cidade se você me deixar trabalhar para você. Candidato, ainda sobre o teleférico? Pode continuar. Podemos seguir sobre o teleférico? Claro. Especificamente em La Paz, na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem. Importante dizer isso. Porque lá é uma situação diferente. A gente está falando de um local que o transporte público é muito difícil de funcionar. A gente está falando de uma altitude de 3.600 metros. 11 linhas, 35 quilômetros. Pois é. Mas funciona muito bem, é importante dizer. Mas a gente está falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para a periferia e não para toda a cidade? Sei. Ou não? Estou ciente. É só para a periferia. É para investir nesse povo. Para fazer centros gastronômicos de empreendedorismo, hotelaria e fazer centros olímpicos. Eu quero trazer o turismo para dentro desses lugares para desenvolver. Porque não tem investimento privado, não tem emprego lá. Não tem nenhum investimento público lá. Isso é para trazer a realidade deles. Não é a solução de trânsito da cidade. Se você quiser discutir a situação de trânsito, eu posso te dar as outras. Claro. Quer que eu já fale? Deixa eu só terminar a minha pergunta. Porque a gente estava falando especificamente de La Paz, Bolívia, etc. O senhor fazendo esse comparativo. Por exemplo, Manoel Camboriú. Também a gente está falando de uma população, 140 e poucos mil. A população muito abaixo. Não é. Porque lá é privado. Lá é num lugar privado. Eu entendo. Eu estive lá com o dono do teleférico. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar também que o relevo da cidade, por exemplo, La Paz e São Paulo, é muito diferente. A gente sabe que certamente essa situação, esse cenário de teleférico numa cidade menor, talvez funcionasse muito bem aqui no Brasil. Agora, é curioso e eu gostaria de entender um pouco mais, até com relação a números, com relação ao que o senhor pesquisou, para poder trazer no seu plano de governo, para defender tanto assim esse ponto. Gostaria de entender um pouco mais essa ideia do teleférico? Na verdade, não é o que eu estou defendendo. Vocês estão perguntando. É assim. Mas é a sua proposta. Por isso que eu gostaria de entender. É uma das. É assim. Você entendeu a questão do teleférico. Não tem investimento. Eu já acabei de falar, vou repetir. Não tem investimento nas favelas. Quando você ouvir daqui para a frente, favela significa ausência de Estado e pessoas que começam a prosperar também deixam a favela. E não tem investimento privado porque não tem liberação fundiária. O que eu quero fazer? Eu quero levar isso para vocês. E interessante que vocês fiquem incomodados é porque nenhum político está propondo nada diferente. Eu falo uma coisa diferente? Pedrado. É assim. Candidato, desculpe. A gente não está te dando pedrado. A gente quer entender. Eu estou falando com o povo ali. Eu estou mirando lá. Desculpe. O que eu estou falando é que qualquer solução, por exemplo, o prefeito. Ah, como é que alguém vai levar meia hora para subir em um prédio de um quilômetro? Nunca viajou, cara. Você está de brincadeira. Leva cinco minutos para resolver isso aí. E a pessoa que tem essa mentalidade, por exemplo, o monotrilho. Se for o monotrilho, aí você fala, mas para quê? É o seguinte. A cidade de São Paulo, ela não foi planejada para ter 12 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O que é mais rentável para a cidade e menos drástico para a população? Nós vamos desapropriar 10% da cidade para largar a avenida? Para fazer como em Orlando, o subúrbio e desconectar? Não tem como. A cidade já está toda cercada. Então, aqui eu não tenho área. Eu sou loteador. Eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento, em construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola. Eu tenho duas redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de ministério do governo federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz. Eu não estou achando que funciona. Então, numa cidade que não tem área de expansão, já está cercada. Numa cidade que tem muita área abandonada, mais de mil favelas aqui dentro, eu não consigo pegar e sair desapropriando tudo para refazer a cidade. Isso é para beneficiar esse povo. Inclusive, você que está na periferia, você não vai pagar o transporte de teleférico. Isso vai ser da iniciativa privada, vai ser parceria com o privado. E eu quero saber por que esse povo pega tanto no pé para tirar esse benefício de vocês. Porque a esquerda gosta de sequestrar vocês emocionalmente. Sempre uma promessa, nunca vai fazer. Eu vou provar para vocês, nós vamos fazer uma primeira fase. Custa 50 milhões de reais o quilômetro. Só para você ter uma ideia de dimensão, de custo, uma rua, que não dá para pôr rua em lugar nenhum do jeito que está a cidade hoje, tem que fazer uma desapropriação em massa, ela custa muito mais barato. Só que a desapropriação custa 20 vezes mais, porque as áreas de São Paulo são muito nobres. Agora, colocar isso, que não vai fazer um barulho, é ecológico, não para. Nas 10 entradas de rodovia, nós temos 10 rodovias aqui na cidade de São Paulo, vai ter teleférico e ônibus também, para ligar o quê? Fazer um bolsão de estacionamento para ligar esses bolsões aonde? No sistema de transporte, na rede integrada. E aqui que eu te falo, quais ideias novas que os outros candidatos estão trazendo?